Cara, eu quero trabalhar com ciclismo. E aí eu comecei a ser treinadora, aconteceu. E hoje eu sou completamente apaixonada em ser treinadora, adoro. E comecei a competir, né? Comecei a competir, entendi ali mais ou menos o que eu gostava, entrei em prova de circuito, entrei em granfondo, entrei em tudo que você imagina. Mas assim, já caí na elite também. Eu gosto de performance, mas eu entendo que performance não é que a pessoa vai ser um atleta ou vai fazer um let-up para baixo de quatro horas, não é essa performance. E dentro da competição, eu acho que é lidar com um monte de pensamento que vem na hora ali, porque você chega à sensação de quase morte e você quer parar. E aí você fala, não, não, peraí, mas está todo mundo... E aí a Gisele fala, mas está todo mundo sofrendo. Não é só você que está sofrendo, continua. E aí eu sempre pensava isso, mas às vezes você tinha vontade de largar, não vou continuar, não é para mim. Mas é aquela velha história, numa prova tu pode acontecer. Muito tempo, né? E eu às vezes não botava uma fé, eu colocava ali que era só força. Não, ela é mais forte que eu e pronto. Não, você nunca sabe. Depois que eu comecei a ganhar algumas provas, eu falei, caramba, eu posso ganhar uma prova dessa. Isso para a autoconfiança é muito maravilhoso, né? Porque você fala, meu, estou no caminho. Então vamos lá. É um reconhecimento. Eu falo, meu, de sete anos treinando. Deu certo. E é o que todo mundo fala. Ciclismo é um esporte de muitos anos, assim. Você precisa ter uma carcaça, você precisa ter muitos anos ali no processo. Consistência. Isso. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessi, aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura. Você quase se enrolou, cara. Eu quase me enrolei, sabe por quê? Porque... Não, como é que eu falava antes? Seja bem-vindo ao Sistema Podcast. É, Sistema Podcast. Porque a gente abriu agora o episódio da Gisele Gasparotto, que a gente gravou quando era na minha casa. Por isso que você se deu essa confundida. É, aí deu aquela confundida, que eu já tinha superado já. Muito bem. Bom, lembrar você que está assistindo no YouTube, de se inscrever no nosso canal, deixa o like aí, comenta, compartilha, manda para os amigos e seja membro do Sistema, né, Fabião? É, o link aqui embaixo, se você clicar, se vai ser direcionado para a área de membro, você poderia o quê? Estar vendo o episódio ao vivo. Fazer perguntas. Ao vivo as perguntas, né? Participar das experiências, para os lugares que a gente vai. Será que já está tendo experiências agora? Ah, espero que esteja tendo. Bom, quem está assistindo também no Spotify, segue a gente, classifica cinco estrelas, deixe seu comentário, que você pode deixar comentário lá no Spotify. E estamos sempre gravando aqui nessa estrutura maravilhosa do Estudio. É, você já sabe. Quer começar um podcast ou já tem um podcast e quer ver um lugar novo para gravar? Ou às vezes você não sabe quantos microfones compra, quantas câmeras, como é que sobe, para onde sobe. Ou às vezes não é nem um podcast. Você quer fazer um episódio, tirar uns cois para as redes sociais. Ou algum conteúdo, alguma coisa, né? É isso. Entrega o material prontinho para você. Eu gostei que você falou que o pessoal já sabe, né? O pessoal já sabe, claro. Sabe também o quê? Já quase não tem vaga aqui. É o melhor preço de Itaim, cara. O melhor preço de Itaim. Já está difícil arrumar vaga, hein? É, está cheia a agenda. Muito bem, seu Fábio Bessa. Quem trouxemos hoje aí? Quem trouxemos? Muito pedida também. Sério? Muito pedido. Sério. Já há um tempinho, já. Todos os ciclistas e as ciclistas, todo mundo pede. Pô, tem que levar a Érica, leva a Érica, leva a Érica. Érica Soares. Hello. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Veio lá de Alphaville. É. Verdade. Que honra. Do interior. Do interior de Alphaville. E disse que acordou hoje muito cedo para pedalar, né? Nossa senhora. Três horas da manhã. Vocês me pegaram no dia que eu acordo mais cedo. A Érica chegou ali, estava sentada no sofá esperando. Falando, vamos começar logo, porque... Já está quase na hora de dormir. É isso. Estava doido. Mas é isso, então? Você acorda uns dias super cedo, assim, para pedalar? Super cedo. Porque, como eu sou personal trainer, eu atendo cedo. As pessoas vão treinar no primeiro horário. E daí eu tenho que pensar em que momento eu vou treinar também. Né? E tem dias que eu não consigo organizar isso para fazer em algum momento do dia. Na verdade, eu gosto muito de fazer no primeiro horário também. Daí fica essa coisa, né? Mas, assim, aí é se programar para dormir cedo. E também não são todos os dias. Eu acho que daí prejudicaria muito mais o sono, assim. Então, foi hoje. Acordei às três. O treino está feito. Está entregue. Estou viva. Está viva. Está aqui. Está aqui. Mas subiu no rolo 3,45. Subi. Nossa, coragem, né? Subi. Não dá nem para... O corpo nem entende o que está fazendo ali, né? Não. Até aquecer tudo. Vai uns bons 20 minutos aí. Boa. Bom, vamos começar do começo aqui, né? Para quem não te conhece, assim, saber de onde que você veio, como que o esporte se encaixou na sua vida, até a gente ir chegando nos dias atuais. De glórias, né? Porque são dias de glórias. De glórias. Nossa. Bora lá. Bom, eu desde criança sempre fui muito ativa, sempre gostei de esporte, mas eu nunca me dediquei a um esporte, assim. Ficava pulando de atividade a atividade. Fazia natação, mas nunca aprendia a nadar. Aí fui balé, fui karatê, bicicleta sempre presente. E aí chega um momento que eu vou... Entro na academia com 15 anos e eu era muito, muito magrinha. E aí uma professora fala, olha, se você quiser ganhar peso, você tem que fazer musculação. E aí com 15 anos eu comecei a fazer musculação e fui até... Acho que eu fiz, assim, sem parar completamente. Foi depois do ciclismo. Até os 33, 32 anos. Bastante tempo. Então foram... É. Quase... Faz as contas aí. 20 anos. Aham. Né? Direto. Aham. Fazendo ali. Então pra mim esse era um esporte. Só que aí quando... 15 anos eu entrei na faculdade, vi que eu gostava muito de atividade física e tal. Falei, vou escolher fazer educação física. Quero trabalhar com isso. E aí eu comecei a dar aula de ginástica. Eu gostava de musculação, mas eu não gostava de ficar na sala de musculação. Eu comecei a dar aula de ginástica. Então eu dava as aulas da Body Systems. Eu dava... É... Me especializei muito numa aula de Power Jump que você fazia em cima de um mini trampolim. E eu também comecei a dar aulas de Spinning. Na... Numa rede de academias. que tinha a sua própria periodização. Então eu tinha liberdade pra montar umas aulas, organizar, escolher música. E aquilo foi me trazendo uma performance na bike. Só que na bike indoor. Sim. Né? Então assim, eu já nem tinha mais bicicleta. Eu já nem pedalava mais na rua. Então eu fiquei dando aula de Spinning por 13 anos na academia. Caramba! 13 anos. 13 anos. E continuava fazendo musculação. Quase fui bodybuilder. Um treinador veio me procurar uma época. Daí, no meio do processo, eu falei assim, ah, eu quero. Vamos, vou competir. Eu entendi que é um esporte, infelizmente, que você precisa fazer os de hormônio. Né? Porque ele falava assim, não, você nem vai subir no palco. E eu nunca... Nunca fez parte ali dos meus princípios, valores, assim. Eu nunca gostei. Não era ser o rolê. Não era. Aí eu falei, ixi, não, vou continuar como hobby. E aí... Mas você era marombeira. Era muito marombeira. Puxava ferro pesado. Você ganhou peso, então, porque lá com 15 anos falou... Ganhei 22 quilos. Porque com 15 anos eu pesava uns 46 quilos, 1,67 m. Ainda cresci um pouquinho, tenho 1,73 m. Mas eu cheguei a pesar 71 quilos, assim, marombeira. Queria ficar igual a Graciane do Belo. Eu achava lindo. Era a referência ali. Nossa, era. Mas, assim, antes desse cara te chamar pra subir no palco e tal, pô, você fazia bastante treino e já, sei lá, fazia umas poses lá e tal, tentava alguma coisa ou não? Não, eu acho que pose não. Eu gostava mesmo do... Do treino. É, de fazer força, sabe? De levantar peso, de fazer o exercício na sua amplitude, na sua velocidade. Sabe, eu gostava daquilo ali, do processo. Eu sempre fui uma pessoa que curtiu muito o processo. Então, por mais que eu levasse uma vida de atleta, não era, de fato, uma atleta que eu não competia. Sim. Então, sempre treinar, pra mim, foi muito rotineiro, assim, nunca foi difícil. E mandava uma dieta muito louca também? Frango, batata doce? Eu comecei a mandar. Comecei a mandar uma época. Essa marmitinha. Marmitinha. Comecei a mandar... Regrado, porque tem que ser, né? Alimentação. Acho que com uns 26 anos, eu comecei a ser completamente nóia com esse negócio de alimentação também. Aí é quando você começa a restringir, aí você, né? E pra transformar isso pro ciclismo foi difícil também, porque é totalmente diferente. Enfim, aí eu dava aula de personal e chega um momento que eu falei, putz, eu tô querendo me dedicar mais ao personal, é mais rentável do que da aula de ginástica, que é um... um custo físico muito alto e eu consigo daí, sei lá, praticar um esporte. O que que eu vou praticar de esporte? Fiquei pensando. Eu tinha vontade de fazer boxe e tinha... E na época, meu ex-marido tinha uma bicicleta, uma road e uma mountain bike. e ele falou assim, vamos sair pra pedalar, a gente vai em Romeiros ali do lado, né? E aí você vai com a mountain bike, vê se você gosta de pedalar. E eu falei, tá bom. E aí eu começava aí todo final de semana. Eu falei, gente, tô gostando desse negócio. Então vamos comprar uma bike pra você. E aí tinha um pelotão que era em Barueri toda terça e quinta à noite. E eu tentava me enfiar lá na mountain bike enquanto decidia se comprava ou não. Imagina, né? Não conseguia. Não conseguia, né? O pelotão não saía, eu já ficava lá atrás. Eu falava, nossa, eu ficava pedalando sozinha e via eles passando no pelotão. Eu falava, nossa, esse negócio é legal. Aí comprei uma bicicleta. Eu lembro que na época eu comprei, a gente comprou a bicicleta foi dois mil reais, uma trequezinha de entrada. Acho que nem existe mais isso, né? De alumínio. Bonitinha. Com certeza não. Aí. Aí isso foi em 2016. Aí entrava no pelotão. Aí já começou. Até eu começar a dar uma volta no pelotão. Aí tinha acho que uma menina que fazia. Enfim, aí toda terça e quinta à noite era o meu dia de ir lá tentar ir no pelotão. E aí, um belo de um dia, o pastor, que todo mundo está me ouvindo aí dessa época vai lembrar, todo mundo chamava ele de pastor, ele organizava umas provas lá em Barueri, de ciclismo, de circuito. Ai, vem na prova e tal. Eu falei, nossa, eu vou na prova. Tá. Caí lá na prova, me diverti na prova, enfim. Conheci umas meninas, achei legal aquele negócio. Ele falou, ó, eu conheço o treinador do meu filho, ele está querendo montar uma equipe feminina. Eu falei, gente, equipe feminina, eu equipe, tenho 32 anos, vamos entrar numa equipe agora, vamos se pedalar agora. Não, vai lá conhecer e tem um projeto de fazer uma comunidade, ciclismo feminino e tal. Você conhece o Gisele Gasparotto? E eu vinha da academia, como que eu ia fazer ideia de quem era o Gisele Gasparotto? Outro ambiente. Outro ambiente. Eu, nunca ouvi falar. Como assim você nunca ouvi falar? Ronaldo Martinelli. Eu falei, Ronaldo Martinelli, eu conheço. Porque eu trabalhava na rede de academias em que ele era responsável pelas aulas de corrida. Que na época, Five, que hoje é Five Performance, Five Ways, era triatlon também. Ainda é, né? Mas era meio forte ali e tal. Enfim, aí eu falei, não, assim, tá, posso ir lá conhecer. E foi um evento no Riacho, em janeiro de 2017. Então, eu passei em 2016 tentando ali, ver se, né, me encaixava na road, pelotão, lá, lá, lá. E em janeiro de 2017, eu lembro que eu caí lá nesse evento. Conheci a Marcela Toldi, Gisele Gasparotto, Ana Polegate, estavam tudo ali. E pedalei com essas meninas lá no Riacho, um monte de menina também conhecendo o projeto. Falei, você quer fazer parte da equipe? Quer entrar? Eu falei, bora. Vamos ver como é que é isso aí. E aí eu entrei na Lulu em 2017. Tô até hoje. Acho que passou uns seis meses ali. O Gisele falou, ó, a gente quer começar a treinar as meninas com planilha, além de ensinar a técnica, porque ela é professora e pra ser treinadora você precisa ser formada. Educação Fister, o CREF e tal. Você se interessa? Falei, cara, eu quero trabalhar com ciclismo. E aí eu comecei a ser treinadora. Aconteceu. E hoje eu sou completamente apaixonada em ser treinadora. Adoro. Adoro. Tô lá até hoje, firme e forte. e comecei a competir. Comecei a competir. Entendi ali mais ou menos o que eu gostava. Entrei em prova de circuito, entrei em granfonda, entrei em tudo que você imagina. Entrei em mountain bike, essas coisas, fiquei mais no road ali. Mas assim, já caí na elite também, porque a ideia era ter uma equipe feminina. a gente começou com quatro, cinco, para correr as provas ranqueadas. Para tentar ali mostrar que as ciclistas que não viviam disso, que teoricamente amadoras, conseguiriam ter uma performance meio que parecida ali, ou tentar andar junto com as meninas da elite feminina. Entendi. Então, recente, né? Se a gente for pegar em tempos ali, 2017, menos de 10 anos, sete anos. Mas tinha uma bagagem das aulas de spinning, ele desenvolvendo o músculo, o metabolismo, tudo. E o movimento, né? Só empurrar, empurrar, empurrar. E aí, quando você começou a conhecer mais esse mundo do ciclismo, das competições e das equipes, o que eu estava falando, a gente tem um público diverso aqui. Então, tem a galera do triatlon, a gente corre, tem ciclista também, bastante que ouve a gente. Como é que funciona isso de equipe, falando bem para, pangaré para a gente, né? Tem as provas individuais, que a gente vai chegar depois, mas equipe, né? Quando você começou a entender que cada uma tinha uma função, uma característica, como é que você chega na sua característica? Você já percebe que você é melhor em determinada situação, assim, para escalar, para velocidade, ou o treinador da equipe já vai meio que vendo, ou é meio que os dois juntos? Como é que você se descobre ali dentro de uma equipe de ciclismo? Eu acho que é meio que os dois juntos, mas ele faz, eu lembro que quando a gente começou, a gente fazia vários testes físicos mesmo na bike, e fazia treino simulando mesmo, tinha até uma outra equipe masculina, de alguns treinadores também, atletas mais fortes, e a gente meio que juntava um time masculino e o nosso para fazer um simulado ali de corrida e ver como a gente se saía nessa dinâmica. Isso era muito legal, porque tirava muito a gente da zona de conforto e a gente, e o treinador junto ali na época, o Ronaldo, ele conseguia ver exatamente onde, de repente, era o meu ponto forte, o meu ponto fraco, e ver que percurso, de repente, me saía melhor. Então, assim, vendo ao vivo e respondendo alguns estímulos de treino, de esforço, duração, de esforço, eu acho que meio que tudo junto. E também, eu acho que durante a prova, a gente tinha muito um lance, assim, da comunicação. A Gisele sempre falava, ela sempre foi meio que a nossa capitã, nossa líder ali, por ser mais experiente também, ela falava, durante a prova, eu vou conversar com vocês o tempo todo. Então, assim, começou, sentiu que a perna não está boa e a gente combinou de você ser a líder naquele momento, já fala. Avisa. Ó, eu não estou bem, vamos mudar aqui o esquema, vamos trabalhar para fulana. Então, meio que ali a gente gerenciava no momento também, porque, assim, vocês sabem, vocês são atletas também, praticam esporte, que nem... Atletas não, praticamos esporte. É, a gente não ia fazer esse comentário, mas tudo bem. A gente pratica esporte. Nem todo dia é um dia bom, né? É. Então, assim, você só vai saber meio que na hora ali, né? Às vezes você não está num dia bom e aí a gente se comunicava ali para ver o que saía. Mas, assim, eu acho que já era, dentro da dinâmica ali da equipe, já era muito nítido que uma fazia melhor e tal, onde conseguia ajudar a outra, enfim. E no comecinho, assim, qual que era a sua principal dificuldade? Acho que até para a galera mais iniciante, assim, ter de exemplo. O que que, putz, é... Se manter na bike, é... Seguir o treino ali, né? Com o grupo, alguma coisa mais mecânica. Qual que era... Quais que eram as dificuldades, assim? A minha maior dificuldade era ter essa velocidade de resposta. O ciclismo, ele é muito dinâmico, né? Diferente do triatlon, da bike, do triatlon, que é muito linear, estável, o ciclismo, ele muda, tem mudança de velocidade de estímulo o tempo todo, né? De potência e tal. Eu sou... Eu tenho essa... Eu sou um pouco demorado ali na resposta. Então, se o pelotão acelerar, se tivesse um ataque, alguma coisa, eu não tenho essa explosão para fechar um gap ali entre um ciclista, uma bike e outra. Então, geralmente, em alguns ataques, é... Eu não conseguia ter a explosão que, de repente, a Gisele tinha. Então, isso para mim era mais difícil. e eu acho que não era nem tanto físico, era também a resposta aqui do reflexo, sabe? De estar atenta, de estar lendo, isso também era uma dificuldade muito grande para mim. Então, assim, o que me ajudou foi também entender como funcionava a dinâmica do ciclismo, assistir prova, para você entender a estratégia, você conseguir estar no pelotão ali, entendendo quais são as movimentações, o que vai acontecer, porque às vezes alguém se movimentava e eu estava lá dormindo. Entendeu? Então, assim, não era só fazer força, você tem que estar atento a todos os sinais que estão acontecendo, às vezes eu estava meio boiando. E aí, eu acho que essa resposta também da, que não era só a explosão física, era um pouco também de prestar mais atenção. Um pouco mais de atenção. e que, assim, aproveitando que você estava falando do, a gente conversou isso com a Gisele, a questão, acho que das aulas técnicas, do início, porque o Thiago perguntou do início, o que você teve dificuldade no início. lembrei. Ah, é? Então vai, né? Então pode, vai lá, vai lá, vai lá, pode ver. Não, eu lembrei de como o treino, Você veio de outro esporte, né? Da academia e dava as aulas de spinning. Como é que foi nesse momento que você começou a dar os treinos? Você foi buscar mais informação, né? Foi entender como é que era? Como que desenvolveu isso? Tive que dar uma estudada mesmo, né? Porque é completamente diferente, completamente diferente, porque na aula de spinning você não tem um objetivo. Ah, vamos correr tal prova, vamos se preparar, vamos ter uma periodização. Não, tinha uma periodização, obviamente. Vamos trabalhar aqui, isso hoje, aqui, isso hoje. E tinha um ciclo e era aquilo ali. Mas no ciclismo totalmente diferente e as métricas que a gente usa, né? Potência, entender training peaks, porque comecei a trabalhar também com training peaks. Ronaldo me ajudou muito, obviamente, ele me treinou pra isso e também tive que estudar, buscar informação, conversar com pessoas que são mais experientes. Eu acho que treinar também, ter começado treinando ao mesmo tempo que sendo treinadora foi uma coisa que ajudou muito, porque você, eu sempre fui a favor, né? E do que um profissional de educação física, ele tem que praticar. né? Ele tem que vivenciar aquilo que ele vai prescrever. Né? Porque eu acredito que não faz muito sentido se você não vivencia o movimento. Então, pra mim, foi muito mais fácil nesse sentido também. Porque você tava sendo, né, treinada e... Treinada e treinando, né? Mas você gosta disso, dessa relação com o aluno ali, de passar. Porque tem um fator humano, né? Dizendo assim, tem uns números lá que você tem que estudar, planejar o que ele vai fazer, mas aí você tá, toma, você vai fazer esse treino. E aí tem um... É a resposta das pessoas, né? Cada um reage um dia. Mas você gosta, tipo, de estar com os alunos. Eu gosto muito. Eu gosto, na verdade, eu gosto de performance, mas eu entendo que performance não é porque a pessoa vai ser um atleta ou vai fazer um let-up pra baixo de quatro horas. Não é essa performance. Eu gosto de ajudar as pessoas a serem melhor, atingir um objetivo com a condição que ela tem. Ela não precisa performar como eu. Ela vai performar na condição que ela tem. Mas assim, eu gosto de pessoas motivadas, entendeu? Que estão afim. Não aquelas que você tem que pegar na mão todos os dias. Eu falo, não, calma lá. Eu posso pegar na sua mão um dia ou outro, mas você também tem que conseguir andar sozinho. Sim. Então assim, eu gosto de treinar quem gosta de ser treinado. Sabe? Então, e eu gosto do lance da individualidade, de entender cada um, como cada um funciona. Isso pra mim também é bem prazeroso. E aí você começou também a assistir as provas, entender, começar a ter uns ídolos, assim, como que foi? Eu acho que eu, no começo, no começo, não. Não, eu acho que ainda era muita coisa pra mim, assim, eu fui meio que entrar nessa de Tour de France e tal, um pouco depois, assim, acho que depois de um ano e tal. No começo eu ficava tentando entender mais o que aconteceu no Brasil, sabe? Nível Brasil, assim, de conhecer as meninas que eu ia competir, então eu ficava acompanhando muito pelas redes sociais, assim, tentando ver alguma coisa de treinamento delas, o que elas faziam e tal. e depois eu comecei a abrir pra esse mundo, né, do Pro Tour e conhecer mais, enfim. Entendi. Vou voltar agora pra minha pergunta que eu comecei a elaborar aqui, aí você lembrou. Agora eu preciso lembrar o meu raciocínio de novo. Não, mas o que a gente tava falando, a gente tava falando de começo, né, e tem muita gente que tá começando e começa a ouvir, ouvir esse tema. É, a gente tava falando de Romeiros, você foi na quarta-feira, né, mas você vai o fim de semana também, então você vê tanto, né, o grupo da galera do ciclismo, os triatletas que vão também treinar lá, é, o que que você vê, assim, às vezes de erro frequente no começo, assim, de que você bate o olho no pessoal treinando que não é aluno, enfim, seu, o que que chama mais atenção, assim, de que tão pedalando e que você fala não se pode dar errado ali? Eu vejo que... Muitas coisas. Não, porque a gente não tem noção, mas assim, a gente ouve o dia, inteiro, então tudo, sabe, de estar no pelotão, clipado, várias coisas que a gente chega pra gente, mas que você vive isso lá o dia inteiro, deve, vocês devem comentar entre vocês, né, então, ou guardar pra você, ou dar um toque, né, tipo, passar e dar um toque em alguém. Eu acho que, não, esse negócio de andar no pelotão clipado, é, é difícil porque, assim, tem gente que tem até técnica pra fazer algumas coisas, né, mas o que eu vejo que é muito básico, assim, não que é básico de saber, porque eu acho que você precisa também, é, se dedicar, mas que as pessoas não dão atenção pra isso, é saber usar as marchas da bicicleta. Gente, pra você ser eficiente na bicicleta, você tem que usar as marchas. Momento específico. Entendeu? E isso você vê que é muito elementar e não... A pessoa esquece que ela tem um câmbio, entendeu? E daí, você tá pedalando no plano e chega uma subidinha e a pessoa vai pra cadência de 40 RPM. Não ajusta. Você fala, você não vai subir a marcha? Ah! Ou tem preguiça? Entendi. Muita gente tem preguiça de trocar e já falaram. Ah, eu não vou pôr no volantinho porque daqui a pouco eu vou ter que pôr no volantão de novo. Oi? É só um cliquezinho. Cara! Então, eu acho que é muito isso e eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu vejo muitas coisas em descida, assim. Não sei se é porque é o meu forte, mas aí eu vejo que é uma coisa que a galera também tem medo de segurar no drop da bicicleta pra fazer a descida. Tudo bem, você tem que praticar e tal, mas assim, ah, é muito mais seguro segurar em cima. Não, não é. A pessoa sabe que não é, entendeu? E quer falar que é porque, na verdade, ela tem medo de segurar no drop. Então, assim, você tem que voltar a dar uns passinhos pra trás. Então, eu vejo que ninguém quer muito dar esses passinhos pra trás. Aprender a usar a marcha, segurar no drop e fazer uma descida com curva, com mais segurança. Que é só ficar forte, entendeu? Então, aí a gente cai nisso que você falou. Vai dar errado. Porque ficar forte sem melhorar a técnica uma hora vai dar ruim. E vocês pegam muito? muito no pé isso, né? Muito. Na assessoria, né? E a Erika aí que depois começou a competir. Como que foi essa entrada nas competições? Nossa, foi complicado, hein? Porque eu sempre fui uma pessoa que me cobro muito. Então, assim, eu comigo, né? E aí, muitas vezes, eu não aceitava de não estar bem naquele dia. então, eu sofria demais, assim, com algumas coisas. Eu queria sempre ir bem, não aceitava. Porque, na verdade, na academia é muito diferente. Porque você está sempre... Não é sempre bem, mas, assim, você não precisa... Você pode sempre organizar ali seu treino e estar sempre forte. Estar sempre fazendo um treino forte. Aí, quando você tinha que recuperar na bike ou não pode pedalar ou agora tem que ficar uma semana fazendo treino leve, eu não queria. Então, assim, eu brinco que eu sou treinadora, mas eu preciso ter um treinador, eu tenho um treinador, uma pessoa que anda ali comigo, porque eu preciso de alguém para me frear. Porque, como eu sempre... Foi o que eu falei, como eu sempre gostei de ter a rotina de treinos, eu não quero parar. E, às vezes, você faz uma prova e, no dia seguinte, você precisa descansar. Né? Você pode ter um day off, você deve ter... Eu não quero, eu quero pedalar. Então, você tem que ter alguém ali... Opa! Olha aqui esse gráfico, você tá vendo? Tá mostrando ali que você vai quebrar semana que vem. Aí eu falo, tá bom, parei. Pior que eu tô num... Essa semana também, eu comentei antes da gente entrar, tô num nível de cansaço absurdo essa semana e tal. E aí eu falei, é, acho que é melhor eu segurar a onda, né? Focar no sono. Então, tá bom, vamos pensar na performance, não da bicicleta, na performance do sono. Então, pra mim, acho que o principal no começo foi entender e respeitar essa periodização como um todo, sabe? Do ser atleta. De entender preparação, de prova, de como nunca ter participado de prova. E dentro da competição, eu acho que é lidar com um monte de pensamento que vem na hora ali, porque você chega à sensação de quase morte e você quer parar. e aí você fala, não, não, peraí, mas tá todo mundo... E aí a Gisele falava, mas tá todo mundo sofrendo. Não é só você que tá sofrendo, continua. E aí eu sempre pensava isso, mas às vezes você tinha vontade de largar, você falou, não, não vou continuar, não é pra mim. Porque pelotão ia embora, você ficava lá atrás e eu falava, não, vem pensamento negativo, né? Sim. Esse negócio de sofrer no endurance, né? Você sempre faz essa reflexão, né? Você fala, será que só eu que tô sofrendo? Não é possível que também tá todo mundo sofrendo igual eu tô aqui. Mas vocês ainda tem essa dinâmica, né? Às vezes, perder o pelotão, você perde... Não, e às vezes pode muita coisa acontecer, porque você pode ali perder o pelotão naquele momento, mas pode acontecer de ver um outro pelotão e você conseguir chegar na frente de novo, ou então aquele pelotão desacelerar, ou então quem tava naquele pelotão também sobrar e juntar... Tanta coisa pode acontecer como já aconteceu, que daí você fala, é a mesma coisa que eu entrar numa prova hoje e na largada o pelotão ir embora. Só que eu sei que eu não consigo acompanhar aquele pelotão e eu nem posso tentar, porque a prova vai durar quatro horas pra mim. Então hoje eu tenho essa consciência e essa frieza depois de alguns anos de experiência de olhar e falar assim, aquele ritmo não é pra mim. Eu preciso ficar no meu ritmo aqui e fazer a minha prova. Ao mesmo tempo que o ciclismo exige que você tente andar no pelotão da frente. Então assim, você tem que dar uma equilibrada ali e pensar o que é pra eu fazer agora. Entendeu? E às vezes arriscar. E como que são as provas de ciclismo assim? Como é que divide pra gente falar um pouco pra galera, né? Por exemplo, pô, corrida tem, né? As distâncias ali mais famosas, tem corrida de montanha, tal, triatlon também. Pra gente falar especificamente do ciclismo, como que essas divisões acontecem? Então, tem uma grande diferença aí que o ciclismo profissional no Brasil é a prova exclusivamente feminina. E o ciclismo amador a prova é mista. Então, no ciclismo profissional não tem as provas que eu gosto de fazer que são as provas mais longas. Então, assim, às vezes eu participo de uma ou de outra que eu sei que de repente vai me favorecer. Mas as provas, você pega uma clássica primeiro de maio, a prova dura no máximo uma hora e meia. Esses, o último percurso que teve, você tem um quilômetro de um lado com um quilômetro do outro. Então, é toda hora virando e retomada. Eu sou péssima pra isso. Péssima. Eu preciso de uma manutenção de ritmo e velocidade até comentei no começo. Então, assim, e é pelotão, é plano, lombada. Uma parceira de equipe minha já caiu na minha frente, convulsionou, foi pro hospital. Então, assim, tem umas coisas que eu olho e falo, pô, eu trabalho com corpo também, eu não posso. Eu não ganho pra isso. E daí eu coloco isso no bolo ali pra pensar, sabe? e é uma prova que eu vou sofrer absurdo e eu não treino pra isso. Eu treino pra provas mais longas. Eu não tenho essa explosão de uma hora de prova. Eu com duas horas vou começar a ficar bem. Eu sempre tive essa característica de começar a ficar bem mais pro final da prova. Então, é difícil quebrar no final de uma prova longa. Eu não consigo imprimir um ritmo muito forte no começo, que é o que exige essas provas. Então, assim, se acontecer de ir, vai ser pra ajudar a equipe e daí tem sempre alguém ali que de repente tem um biotipo físico ou que treina mais pro tipo de prova. Então, as provas da elite no Brasil, elas têm mais essa característica de ter um pelotão, de não ter montanha. Aí tem alguma outra, por exemplo, a volta feminina que às vezes acontece no carnaval, são quatro etapas. Primeiro dia tem duas provas, um circuito de uma hora e meia e um contra-relógio à tarde. Daí depois, no dia seguinte, tem um circuito que já dura uns oito, já tem, sei lá, umas duas horas e meia, uns oitenta quilômetros, já tem altimetria. E no terceiro dia também vai mais ou menos essa duração, duas e meia, três horas, que daí já é legal, na estrada. Essa é uma prova que eu gosto de fazer, que são dois, três dias, assim, é muito legal. Teve uma agora que também acho que foram dois dias, mas eram tudo prova curtinha. Daí, pra onde eu vou? Pras provas amadoras, que são provas mistas, que daí acontece de ter pelotão misturado homem e mulher, que aí tem, vem aquela polêmica toda do gregário, né, porque assim, mulher anda com homem, aí você pode, eu posso chamar você, Fábio, você topa me ajudar? E aí você me dá seu vácuo, eu vou ali no seu pace. E aí leva você. É isso, entendo. Então aí até rola uma polêmica que mulher tem que ir sozinha, mas assim, eu acharia o máximo todas as mulheres fazerem a prova ali sem ter o seu pace e o seu gregário. Sempre fiz. Quando você começa a ver em volta que tá todo mundo, quase todo mundo, pelo menos as meninas, as ponteiras ali que vão brigar pelas minhas colocações com o seu gregário, eu entendi que eu precisava jogar o jogo. Claro. E aí eu falei, vou jogar o jogo. Não é uma coisa que eu gostaria. E no fim, eu falei, então tá. Mas é a dinâmica pra todo mundo. Exato. E aí, mas são as provas justamente que eu gosto de fazer, que são Letap, Grand Fondo, Grand Fondo de Conservatória Última Agora, foi uma prova de quatro horas. É isso. Então assim, seria o máximo ter uma prova ranqueada. O Batuba é uma prova ranqueada, o Grand Cup de Batuba. Mas é uma prova mista. Larga todo mundo junto. Todo mundo junto. E dessas que você falou, Letap, Grand Fundo, o giro, você ganhou tudo já, recente agora, né? Então você é a ciclista a ser batida ali, a atleta a ser batida. Você tá treinando agora também pro Letap, que é daqui a pouco, né? A gente tava falando que tava quase dormindo. Ele falou que dorme nove horas. Tá no auge do ciclo, né? Consegue dormir nove horas. Nove horas da noite já tô deitada, na cama. Ontem eu deitei oito e quarenta e cinco. Falei, bom, nove horas já peguei no sono. E qual que foi dessas, assim, que você ganhou o primeiro que, puta, foi... Você viu, porra, tô... tô na frente aqui. Foi o Grand Fondo de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, em 2022. Outubro de 2022. Acho que foi a primeira prova. Eu tinha ganhado o Bike Series Interlagos. Eu ganhei uma prova que teve ali na Estrada do Suru. Alguma provinha assim, mas assim, uma prova conhecida nacionalmente, né? Grande. É que até quem não é do ciclo conhece... Já ouviu falar na chancela Grand Fondo em New York. Enfim. Eu nem acreditei, né? Que eu cheguei ali primeiro. Eu já fui pra prova falando... Na época eu tinha um namorado, ele falava assim... Você tem chance de ganhar. Quem tá aí? Quem tá aí? Eu falei, não. A fulana tá aí. Inclusive a minha amiga, a Victoria. Falei, a Vic tá aí. Imagina que eu vou ganhar da Vic. Pô, a gente treina junto. Eu sei o quanto ela é mais forte que eu. Mas é aquela velha história. Numa prova, tudo pode acontecer. Muito tempo, né? E eu, às vezes, não botava uma fé. Eu colocava ali que era só força. Não, ela é mais forte que eu e pronto. Não, você nunca sabe. Depois que eu comecei a ganhar algumas provas, primeiro foi assim, né? Uma virada de chave que eu falei, caramba, eu posso ganhar uma prova dessa. Isso, isso, pra autoconfiança é muito maravilhoso, né? Porque você fala, meu, eu tô no caminho. Então, vamos lá. É um reconhecimento. Fala, meu, de sete anos treinando. Deu certo. E é o que todo mundo fala. Ciclismo é um esporte de... Até perdi a palavra, assim. Como é que se diz? É de muitos anos, assim. Você precisa ter uma carcaça. Você precisa ter muitos anos ali no processo, não é? Consistência. Isso. E não é que em dois anos você vai treinar e vai ganhar uma prova. Pode acontecer? Pode. Pode. Você pode ter talento. Enfim, não era o meu caso. Nunca fui uma atleta com um VO2 absurdo surgir, nossa, que talento. Não. Eu sempre tive que treinar muito. Desenvolveu. Eu acho que a única coisa que eu tenho que me ajudar é ter uma massa muscular, mas às vezes você vai... Uma composição corporal boa por vir da academia e tal, mas assim, eu tinha um excesso de massa muscular de membro superior, ainda tem um pouco que não serve na bicicleta. É mais peso, né? Pra você carregar. E no ciclismo também tem uns alunos que já entram e já querem, porque na corrida tem muito, né? A galera já entra, já quer performar, já quer sair. Você é maratonista. Não tem muita paciência aí no processo. A maioria. Todos. 95%. Aí você tem que sentar, conversar. Às vezes você... Ou deixa a realidade bater. Então, é aquela história da individualidade. Tem gente que você sabe que vai funcionar você sentar e conversar. Tem gente que você fala... Deixa a vida ensinar. Deixa... Tomar um tapa na cara. Você sabe o que vai acontecer. Vai. E aí deixa a vida ensinar, né? Deixa a vida ensinar. Vai lá. E a parte da Lulu? Conta um pouco pra gente da Lulu, assim, né? Porque você dá aula lá na Lulu ainda, né? Sim. Como é que funciona hoje em dia e até se mudou alguma coisa lá do começo, passando por pandemia. Como que foi? Na... Bom, temos Gisele Gasparotto, né? A chefa, dona da pi toda que as meninas... Pode falar, dona da porra toda. E essa camiseta aqui, ó, ela que fez, ó. Ela falou essa frase no podcast. É, isso é pra ela. Ela viu até hoje. É, a camiseta que eu vou... É essa. Aí, bom, Gisele começou sozinha dando as aulas de técnica. É, aí tinham duas treinadoras, eu e a Rose Martinelli, que não tá mais com a gente. É... E aí, quem tinha de... E a Rose também dava algumas aulas também como professora, mas assim, professora mesmo pra ensinar o Beabá, fazer a iniciação, tirar o tênis, colocar a sapatilha... Tirar a rodinha. Tirar a rodinha. Gisele. Gisele, desde sempre. Eu nunca dei aula na iniciação. Como eu falei, minha história é performance. Já dei aula de técnica. Já dei aula de técnica. Gosto, mas prefiro trabalhar com performance. Então, a gente... É bom que assim, tem pra todos os gostos, porque a Gisele vai lá, ensina, né, tira a rodinha, leva as minhas primeiras vezes pra Romeiros. Essas meninas vão fazendo aula no grupo. Hoje, a gente tem mais professores, porque a Lulu cresceu, graças a Deus. E... E aí, essas meninas aprendem a fazer alguns treinos estímulo, na USP, na ciclovia, e quando elas realmente vão entrar pra planilha, elas vêm pra mim. Entendi. E tem uma outra treinadora que é a Xanda. Então, hoje, eu trabalho só com planilha, e em algumas situações, eu ando com elas na Romeiros, ou em algum training camp que a gente vai agora pra campus, ou às vezes participo de alguma aula ali com elas, mas eu tinha uma turma de Alphaville, inclusive, que a gente tinha umas aulas lá, mas infelizmente agora a gente interrompeu ali, mas... é... basicamente é isso. Então, temos as professoras e as treinadoras. Então, eu fico mais pro lado do treinamento. Pra conciliar os treinos, os seus treinos com o treino das alunas, né? Porque imagino que às vezes você quer ir junto ou as alunas também... É. Como é que você faz isso? Às vezes tem que dobrar treino no dia? Às vezes dá. Não. Não? Não. O que que acontece? Eu encaixo, porque assim, nosso treino, bom, treino de ciclismo, pra um ciclista mesmo, é... ele não tem treino intervalado e intenso todo dia, né? Ele vai ter treino leve, regenerativo, e vai ter treino rodado, zona 2 ali. Então, nesses dias, dá super pra fazer um treino de rodagem e dar uma aula. Né? Então, eu tô... Inclusive, tenho um... Agora, tô treinando um atleta de triatlon pra melhorar técnica. Então, a gente vai pra estrada às quartas-feiras, que foi Romeiros ontem. Ele quer melhorar descida, algumas técnicas pra andar na roda, enfim, posicionamento. Então, no dia do meu treino, é o dia que eu faço com ele, acaba sendo o meu treino e o dele. Então, a gente roda junto ali, nada de fazer força, porque ele faz força no dia que o treinador dele passa. Seria um dia de rodagem. e super encaixa. E a rotina da Érica, assim, atualmente, como que é se você falar um dia seu pra gente, como que organiza? Dia meu. Acorda 3h45. É, não é todo dia. Eu consegui organizar a minha vida pra treinar cedo, eu prefiro. Então, assim, às vezes acontece de encaixar na hora do almoço, mas a minha vida acontece dessa forma. Eu acordo muito cedo, eu prefiro dormir cedo e acordar muito cedo. Então, eu não dou aula até muito tarde. E aí, já vou organizando as coisas, ligando e tal, acordo, faço o treino no primeiro horário. Tem dias, que nem esse dia de Romeiros, não é uma aula particular já pedalando. E tem dias que são aulas de personal na academia fortalecimento. E aí, eu trabalho pós o meu treino do dia, tem dias que eu faço fortalecimento à tarde, então, daí é o segundo treino do dia, duas vezes por semana. E aí, geralmente, eu tenho um primeiro turno e um segundo turno. Trabalho, treino de manhã, trabalho, aí almoço, abro o computador, trabalho um pouco, dou as aulas da tarde, às vezes, tem dia que eu treino à tarde também, nesse meio de aula, volto para casa, jantar, arrumar tudo e começar tudo de novo. Berço. É isso. E voltando lá para Bento Gonçalves, a primeira prova que a gente passou muito rápido ali. Você lembra que eu quero voltar um pouco na como é que foi as evoluções, até porque para a gente falar próximos passos, falei, a ser batida, quando você está na prova, as coleguinhas devem já saber que vai ter trabalho. não é mais um Zé Ninguém. Exato. Tem uns olhares diferentes. Já tem, já putz, a Erika está aí. Vocês também se olham assim, o start list, quem que está, essa dinâmica toda tem. Tem. Tem muito. E depois de Bento Gonçalves, o que veio ali? Falando dessas franquias principais que a gente conhece e tudo. É, então, na verdade, eu comecei a muito participar mais dessas, né? O time da Lulu, hoje, ele tem mais atletas, então, assim, não necessariamente eu, antigamente, precisava ir mais para as provas, né? A gente tinha poucas meninas, chegou uma época que tinham só três, eu, a Gisele, a Camilinha de Anelo, aí hoje a gente está com, sei lá, acho que tem nove, dez meninas, então, dá para se dividir bastante e aí eu fiquei um pouco mais livre para ir cada um, como a gente não tem obrigação, assim, escolher o que gosta de fazer. Aí veio, no começo do ano, bom, a próxima que eu ganhei foi outro granfondo, eu acho. Não, não, foi o Giro de Itália, 2023. eu fiz Letape Cunha, mas eu fiquei em quarto geral, que foi a primeira de 2023, porque essa foi em 2022, né, de Bento Gonçalves. Aí eu ganhei o Giro de Itália, Campos Jordão, em 2023, e ganhei de novo Bento Gonçalves 2023. Antes de Bento Gonçalves eu ganhei Letape, Campos Jordão, que foi o ano passado, que foi o ano da glória. Foi o ano da glória, Letape e Granfondo. Tantas coisas que até se perde, né? Ganhou tudo. No ano passado foi. 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 Da glória. E, assim, você está vendo que a gente não entende nada, né? A gente gosta do assunto, a gente, mas, por exemplo, vocês são uma equipe, nessas provas individuais, é meio cada um por si, ou essa parte de estratégia, de prova, vocês se ajudam ou não? Normalmente é a dinâmica da prova ali, você pensa na tua estratégia e é isso aí. Não tem como. Não tem, são coisas diferentes. A não ser que as atletas tenham um nível muito parecido e a característica muito parecida para andar junto ali na prova e tentar se ajudar. Acontece, às vezes acontece. Mas, por exemplo, se você passar no mesmo pelotão no primeiro bloco, pode ter, mas como tem sempre homem misturado, não tem muito o que fazer, é seguir a dinâmica da prova. Entendi. É meio que individual. a gente já deixa cada uma livre e faz o que você quiser, entendeu? Se eu conseguir te ajudar, eu te ajudo. Se não, segue o baile aí, né? Não tem muita regra. E a... o futuro da Erika, o que você pensa? Obviamente tem a prova agora, dia 29, acho que vai pro ar um pouquinho depois desse episódio, mas, além disso, o que mais você pensa para o futuro? Não só de prova, mas na vida mesmo. Olha, eu pretendo competir ainda... Profundo, né? Nossa, é do nada. Se a gente está aqui, de repente você já mete uma... Eu pretendo continuar competindo ainda na elite, que eu falo assim, sei lá, até uns meus 45, será que dá? Dá, opa. Estou com 41. E aí, depois, tentar competir na master, né? Fazer um brasileiro master, alguma coisa assim, mas não sei, acho que agora ainda não. mas eu gosto dessa vida, dessa rotina e eu quero me especializar muito mais como treinadora, crescer como treinadora, não só como atleta. Eu acho que eu cresci, graças a Deus, bastante como atleta e pro ano que vem, assim, depois que passarem essas provas, acho que o Let Up é a prova que... que é realmente meu objetivo do segundo semestre, né? Então, e talvez eu faça mais alguma no final do ano, mas pro ano que vem, assim, eu quero focar também na minha profissão. De treinadora. De treinadora. Mas é sangue nos olha, né? Competir, competir. E o mercado da bike, assim, falando de uma maneira também um pouquinho mais ampla, mas você também tem outros interesses dentro do mercado da bike. A gente viu que cresceu muito da pandemia pra cá, mas a gente tem muitos amigos, parentes, tudo que viajam pra, sei lá, fazer essas experiências, camp fora, né? Você gosta disso? Eu gosto muito. Você gosta? Gosto muito. Tanto de fazer, quanto de, sei lá, organizar pros alunos, pra irem. Porque daí já junta uma coisa na outra, né? Você gosta disso? Eu gosto de ir mesmo. De ir. Organizar na minha rolê. Eu gosto de participar, de estar junto, ou de ir com os alunos. Viajar, né, cara? Viajar, né? Viajar, cara. Eu acho que esse é o melhor investimento, sabia? É. E assim, eu falo, às vezes não precisa ter uma prova, porque se tem uma prova no meio, talvez você não curta tanto. Atenção, aham. Eu fui pra 2018, a gente foi com as alunas, 2019, pra Itália, Dolomitas, elas participaram de uma prova, a gente não. Putz, meu. Foi maravilhoso, a gente pedalou todos os dias, né? Eu sei lá quantos quilômetros, ia com a turma 1, com a turma 2, e podia comer, porque quando você tá em prova você não pode comer, e tomava sorvete. Foi maravilhoso. Eu acho que, meu, quem puder conhecer, eu falo que um dos meus maiores sonhos é conhecer o mundo pedalando, assim, tipo, sabe? Conhecer, ah, quero conhecer a Suíça. Que lugar que tem pra pedalar na Suíça? Ah, quero pedalar não sei onde. Eu acho que isso é um melhor investimento. Tem que fazer um projeto, assim, pô. Legal, hein? Vários projetos, assim. Vários, já ligou a luzinha aqui. Não é? E falando lá de fora, como que a gente acompanha, né? Às vezes, bom, televisiona Tour de France, a gente assiste sempre, a televisão da clínica fica ligada, direto, teve os documentários. quatro horas lá ligada. Fica, porra, é legal demais. É, porque eu passo nos puta lugares, tudo, mas não é, a pergunta é do, como é que é o cenário do ciclismo feminino agora, né? Porque a gente viu, de um tempo pra cá, começou a ter essas, dessas provas grandes, a versão, né, das equipes femininas, como é que tá o cenário geral aí, tá ficando mais positivo? Tá, eu acho que sim, graças a Deus, né? Porque agora também tem o Tour de France Fan, e vem trazendo, eu acho que as mulheres vão olhando assim, e vão se sentindo também mais, é inclusivo, né? Tipo, você ver ali, não ter só um ídolo, de repente, masculino, ter feminino, e entender as diferenças, a dinâmica da prova, você se inspirar, eu acho que é muito legal, só traz vantagem, assim, e de ver o quanto também a galera se interessa, quer acompanhar, acho que nem sou ciclista, né? Todo mundo que vê, assim, pergunta, às vezes eu tô dando aula em academia, do condomínio da minha aluna, que nem é ciclista, pergunta, mas e como é que é agora? O que que faz? E tal? Mas quantos dias? Eu acho que isso, de tá mais forte agora, assim, foi, meu, um puta ponto positivo, assim, pra gente, né? Ciclista, aqui no Brasil também, e também de ter a Tota lá, né? A Tota, foi uma Lulú, é, gente, é muito incrível, eu acho que isso traz, essa esperança, também, nessas meninas que estão, que são novas, estão começando, que são os atletas de base, dá pra chegar lá, né? Dá pra chegar lá, dá pra chegar lá, com certeza. E no, no Jogos Olímpicos, como é que foi, assim, você assistiu? Assisti. Acordou, foi cedo as provas? Não, não, calma, o feminino eu não assisti, foi no mesmo dia da prova, de conservatória, no mesmo horário. Só viu as notícias depois. E não assisti depois também. É, eu assisti, eu assisti o triatlo. É, é que dava. Você assistiu no Casa ETV? Casa ETV, esse menino aí, tava comentando. umas groselhas, umas baboseiras. Eu assisti lá, óbvio. É, três da manhã, só tava passando lá. Que tá quente pra todo mundo. Foi comentando, né? Fui falando lá, a gente tá acostumado já a falar. Eu assisti lá, óbvio, que eu assisti lá. É, não, eu falei dos Jogos Olímpicos, porque lembrei daquela foto, né? Eu assisti o masculino, né? O masculino, nossa, fotão, fotão. Chegou, é, belga chegando lá. Cara, torreu, Eiffel, E o masculino foi no sábado, e a gente tava lá, eu tava com a Gisele no quarto hotel, tentando conectar, conecta o computador aí, e o domingo não deu pra ver. Tava na prova. As meninas. Tava na prova. Muito bom. Bom, acho que podemos pro Momento Z2, né, Fabião? Podemos. Você explicou pra nossa convidada? Eu expliquei, faz tempo, porque a gente já tá tentando, assim, fazer a Erika já há um tempo. O pessoal do ciclismo, assiste, né? E aí eles mandam, mandam, tem umas alunas da Lulofire, Andréa Mustapha, a Clarice também, que não é aluna sua, mas te conhece, enfim, tem várias alunas de vocês, falam, não, tem que chamar, tem que chamar a Erika. Não, brifei, não brifei do quadro, porque o Thiago tem essa fama. Tinha, E ficou saindo fumacinha aqui, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Socorro. Mas você preparou um momento especial aí, que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia, e esse momento deu certo. Pode ser vida pessoal, profissional, esportiva. Eu só fico pensando no ciclismo, falo, meu Deus, o que que ia dar tudo errado, e deu tudo certo? Tá, eu tenho uma história legal, tá bom. É isso que a gente quer, histórias legais. Tem uma história muito legal. Seguinte, foi numa prova, em Ubatuba, nesse Grand Cup, que eu falei que é uma prova ranqueada, mas é mista. Tava no pelotão, já voltando, quase chegando, a chegada é meio conturbada, porque, é uma descida, né, um falso plano descendo, não é descida despencar, mas é pedalando, mas muito rápido, 60 km por hora, sei lá, pelotão, e aí começa todo mundo querer se posicionar, e aí você vê que os caras querem se posicionar para esprintar com quem? Tem mulher esprintando, e disputando, porque assim, tinha uma atleta na fuga, a vencedora, aqui, éramos quatro meninas no pelotão, que ia disputar o pódio, então, por exemplo, se bem que aqui era um pódio de um até cinco, a gente ia disputar, segundo, terceiro, quarto, quinto, quatro meninas, e aí, tinha gente também vindo atrás, né, então a gente queria acelerar ali e tal, todo mundo se posicionando, as meninas, meu, querendo, tinha a melhor sprinter do Brasil, estava no bloco, falei, bom, segunda vai ser ela, porque é difícil alguém partir com ela, aí, ela já começou a acelerar a gente, todo mundo, tentando encaixar na roda dela para pegar o vácuo, eu e mais duas, as duas vieram de uma vez, eu virei o sanduíche, e eu só ouvi um barulho na minha roda dianteira, pá, e eu continuei pedalando, pedalando, os raios, quatro raios, cinco raios, quebraram, pá, 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 o cara falou, para de pedalar, para de pedalar, e as minhas indo embora, falei, não, 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 falou, para de pedalar, você vai cair, vai quebrar a bicicleta inteira, aí eu desci da bicicleta, mas estava no meio do sprint, assim, de nervoso, não conseguia nem respirar, bicicleta, o pórtico tava, sei lá, 200 metros. E eu lembro que o pelotão de trás vinha vindo. Então, assim, eu seria o quê? Quinto. Era o meu belisquinha do pódio, né? Só que eu tava a pé, né? E se o de trás, se a menina de trás, que tava comigo uma hora também, que tinha sobrado pra trás, lógico, chegasse, eu catei a bicicleta, voltei aqui e sai correndo. Sai correndo. Então, assim, ia tá tudo errado. Eu ia perder o pódio, mas aí no fim eu consegui correr, a menina não chegou, deu certo, subiu no pódio. Você deu um tiro ali de 200 metros. Tem a foto no bike 76, eu chegando com a bicicleta aqui, correndo e chorando. Assim, ó, aquela cara. Eu não sabia se eu tava sorrindo ou chorando. De ódio. Que história, cara. De ódio. Nessa prova aconteceu de tudo, porque choveu, e aí deu vontade de fazer xixi, aí foi a primeira vez que eu resolvi, fazer xixi na roupa. Porque eu falei, cara, não dá fazer xixi na roupa. Você tem que pedalar, e aí você não consegue fazer xixi, você tem que fazer... Relaxar. Relaxar. Aí eu lembro que eu falei, tinha um rapaz atrás de mim, eu falava, vai pra frente, vai. Eu falei, já tô inteira molhada, eu vou fazer xixi. É, ninguém nem percebe. E aí eu cheguei, eu só queria arrancar aquilo, porque eu falava, meu, tem xixi. A bike quebrada. Aí as duas meninas vieram falar comigo, meu, aconteceu alguma coisa, desculpa. Não foi culpa de ninguém, tá todo mundo tentando lutar pelo seu ali. Eu ia até perguntar, não tem umas punições, assim, tipo, é tudo, é válido? O que não vale, assim, fazer na prova? Na prova amadora, acho que vale tudo. Vale tudo. Cotovelada, soco do lado. Porque, assim, não vai ter fiscal. Fiscal ali, né? O que não pode, por exemplo, se você não tá correndo, não tem essa categoria nessa prova, por exemplo, se no granfondo tem, que é dupla mista. Então eu, competindo com você, junto, né, em dupla masculino e feminino, que eles chamam de him-hearn, parece, eu ouvi dizer esse ano, que pode empurrar o companheiro. Mas se você tá numa prova individual, você não pode empurrar. Se alguém vê, você é desclassificado. Aí, ok. Talvez tenha algumas outras coisas que eu não tô lembrando agora. Mas na prova, valendo pontos pro ranking nacional, na elite e tal, tem várias coisas que não pode. Então, por exemplo, passa um pelotão. Quando a prova larga um pelotão exclusivamente feminino, se passa um pelotão masculino que tá correndo no mesmo percurso, você não pode pegar o barco. Você tem que esperar eles passarem. Não pode pegar o barco da moto, que tá fiscalizando. Então tem essas coisas. Mas isso daí, esquece. Não. Pode tudo. Aconteceu. Foi um acidente. Acontece. Fiquei puto, queria matar todo mundo, mas aconteceu. Hoje tem história, né, pra contar. História pra contar. Muito bom. Deu certo. Fiquei lá no pódio. O kit que está ao lado é seu. Pra você levar, usar nos seus treinos. Se quiser pegar, abrir aí, fique à vontade. Tem vários géis aí, vários produtos da Z2, que é nosso parceiro aqui desde o começo do podcast, né, Fabião? Géis. É, ó. E o que que tem lá, Tiagão? Ó, além de géis, que a Erika tá mostrando, tem o Saltz, tem o Power Powder, tem o Ampli, que é o pós-treino, tem roupa. Agora eles estão investindo em roupas da Z2, sabia? Tem roupas, né? O Vitor é mais bonita, né? Bonita, bonita. Falando que você pegou o contato deles pra gente fazer. Não peguei, não peguei. Eu vou atender o Vitão hoje, aí depois eu vou pegar. Ah lá, tem uns powders ali, ó, pra colocar nas garrafinhas, na caramaiola ali. E nós temos o nosso cupom lá na Z2, cupom Sistema Z2. Você tem 10% de desconto em todos os produtos. Eu comprei semana passada. O que que você comprou? O nosso cupom. Ah, o gel, né? Então vai ter um cashback. Cashback do Sistema. Você faz suas comprinhas lá. Engraçado, né? Porque eu também. A gente tem aqui, mas a gente também precisa comprar. Às vezes eu tô com pressa. Eu compro até pelo mercado. O livro tá nem pra pôr... Já comprei em loja. Aí você tá errando, cara. Ah, cara, mas às vezes é... Putz, esqueci. Eu preciso de uma entrega amanhã. Não tá ajudando. O Caio me mandou aqui os cupom depois. Me mandou? Não vai estar contabilizado o seu. Você não compra, não ajuda a firma. Tamo vendendo bastante lá. Vou checar depois. Ó, Eric, a gente também sempre pede indicações de livros, séries, coisas, que você ache legal, assim, indicar pras... Esse eu brifei também. Brifou também. Livro? Eu tô lendo um livro que eu tô gostando bastante. Eu sou aquela pessoa que vai esquecer um pouco as coisas que já leu, assim. Tipo, não vou lembrar. Nossa, qual era mesmo o nome daquele livro? Ou aquela série? Mas, bom, sério tem que falar pra todo mundo assistir Tour de France. É. Difícil não falar, né? É. Isso. Mas, livro, eu tô lendo A Arte de Pensar Claramente. Tô gostando bastante. Porque eu acho que... Por que eu escolhi esse livro, né? Eu acho que, às vezes, a gente se perde em algumas coisas que a gente mesmo cria, assim, na nossa cabeça e a gente vai colocando coisas na frente pra não enxergar. Por exemplo, ah, eu preciso fazer... Se eu quero melhorar, eu preciso fazer tal coisa. Ah, mas se eu fizer tal coisa, eu vou ter que abrir mão daquilo, não sei o que, lá, lá. Não, mas você quer aquilo. Você tem que ir direto no ponto. Então, eu acho que, às vezes, eu sou uma pessoa que eu penso demais. Então, às vezes, eu rodeio demais. Esse livro tá me ajudando a ter mais clareza nas coisas que eu quero, sabe? Escolher, olhar, tirar umas coisas da frente, ser mais objetivo. Então, isso. Agora, uma série. Eu gosto de série que te prenda. Muito. Eu vou indicar uma aqui que ela não é muito nova, mas é muito boa. How to get away with murder. Eu assisti, eu acho que o primeiro ou o segundo. É o Laranjinha lá, não é? É, não é? Não tem o negócio laranja? Não, não é esse, não. Esse é de advogado lá. Essa é da divulgada, da Annelise. É da divulgada, é. Bom. Muito, muito boa. Muito boa. Tá precisando de série aí, Tiagão? Dicas. Boa, vou assistir. Muito boa. Maratonar. Maratonar. Assista. Muito bom. Boas indicações. Boas dicas. Você tem uma dica também? A gente tem uma dica. Por que a gente precisa dar essa dica? Essa dica é muito importante, porque aquela bike de 2 mil que ela comprou da Trek lá atrás não existe mais. Então, se você precisar, né? Vai estar entrando assim, precisa trocar bike, comprar. Você precisa ali ir planejando, né? Ah, precisa. Investindo, guardando um dinheiro, né? Deixar ali. Você quer viajar lá para a Itália para pedalar? Isso custa, né? Não vem de graça, né? Então, você precisa se planejar. Então, a gente tem uma dica que é a quatro investimentos que também apoia esse... Apoia o podcast, né? E está com a gente desde o começo, mas também patrocina esse quadro especificamente, né? Exato. A quatro que é um dos escritórios mais renomados do Grupo XP. Tem quatro escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, mais de 1.3 bi sob custódia. Então, mandou um presentinho para a Érica, né? Para linfatizar, que aumentou 100 milhões. É, depois que eles entraram no sistema, aumentaram 100 milhões, né? E mandou um presentinho, assim. Se você veio aí, né? Olha, você está pesado. É, tem todo um kitzinho. Então, ó, QR Code está aqui do lado também. Se você quiser saber mais aí de como investir o seu dinheiro, fala direto lá com a Ju. Adoro, bebo muita água. E temos uma outra, não sei se você bebe também, né? Porque você falou que gosta da... Não sei se você bebe só água. Porque esse aqui foi escolhido... A dedo. Especificamente para ela, que eu vou até tirar aqui para... Tira a redinha. A redinha. O meu não vem com redinha. O seu vem tudo com redinha para proteger? Não, acho que nessa leva veio com redinha. Vocês vão ter que me explicar o que é isso aí. Eu não entendo. Você não entende? A gente vai explicar. Não entendo isso. Você sabe que... Não, agora eu vou falar para os ciclistas que vieram ouvir o episódio da Érica aqui. O Ilan, né? Fundou a Dynami lá, já está há um tempo com a gente. Ele vai em todos os eventos. Ele vai no Letap, vai no Ironman, vai nas provas de corrida, né? Para poder expor, né? Que é a marca de vinho do atleta. E ele é triatleta, tudo pedala. Sabe o que ele fala? Onde ele vende mais vinho? No Letap. No Letap. Sério? Sério. Ele falou que ciclistas, né? Os amadores todos lá, ele falou, cara, eles adoram, assim. Eles vêm, é um outro rolê, sabe? Não tem muito esse negócio dessa neura que, às vezes, os outros têm. Ou, tipo, vão e faz parte do rolê. É, tipo, compra e tal. E aí, a gente mandou um rótulo específico. O Thiago selecionou, né? Dentro das suas opções ali. De ciclista aqui, ó. Que é o mountain bike. Por quê? Porque você começou na mountain bike, então ele pensou nisso, com certeza. É, juro. Mas é pra bebê, hein? Não é pra guardar, porque o pessoal guarda o rótulo. Não, depois a gente dá outro. Gente, olha! Mas a Dynami é a marca de vinho dos atletas. Então, todos os rótulos deles são específicos de algum esporte. Então, tem de bike, tem de triátil, tem de natação. O Malbeczinho, pra você depois, lá, que for lá no Letap, lá, você... Comemorar. Come uma carninha, come uma carninha, vai estar em Campos. Combina com pizza? Combina com pizza. Pizzinha e vinhozinho. Já deixa de jeito. Coisa linda. E, ó, a gente tem o nosso cupom, lá na Dynami, cupom Sistema10. Você tem 10% de desconto em todo o catálogo lá da Dynami. E tem o clube de assinatura também, né? Você pode ser membro, assinar, você recebe os vinhos lá pela curadoria do Ilan. Você pode receber 2, 3, 4 garrafas de vinho. E quem é membro, também tem os benefícios, que caso você goste do vinho, queira comprar de novo, que você não vai tomar só 3 garrafas no mês, você vai tomar mais. Principalmente depois que você conhecer a Dynami, você pode comprar e compra com desconto, 30% de desconto. Muito bem. E, ó, tem mais um presente aqui. Nossa, tá cheio de presente, hein? Cheio de presente. Esse aqui é um cheque de 1 milhão de reais. Mentira, mas... Esse é din-din. É a passagem pra onde? A Lukashen mandou pra você. Adoro! Eu vi, você tá com um pingentinho aí, um colarzinho. Ela mandou um voucher pra você usar lá no site, pra você poder comprar algum brinco, um anel, um colar... Pra alguém que quer te presentear, você pode dar o cupom e falar... Verdade, pode ser também. Então, ó, ela mandou esse voucher pra você. E quem quiser conhecer mais aí da Lukashen, as joias... Maravilhosas. Maravilhosas, né? O QR Code tá aqui do lado também, sai direcionado direto lá pras redes da Lukashen. Tem várias joias temáticas para ciclistas. Tem, tem, tem com a engrenagem, tem várias coisas. É muito legal. É muito. Encontrei a Lukashen sábado, sexta-feira, em Campos. Ela tava lá na casa. Ela vai fazer o Mundial agora. Ela deve tá agora, já, em Nice. Já o pessoal tá chegando, em Nice agora. Bruno Stolfo tá lá também. A galera do pedal lá vai sofrer lá, né? A parte do pedal, especificamente, os triatletas estão preocupados ali, né? Porque em Nice tem bastante ganho pra eles. Porque pra vocês é a natureza da prova. Eu fui pra lá agora em julho. Correu a etapa do tour. E é na... Largou de lá. E aí, como é que é lá? Vamos abrir um parênteses antes da gente fechar. Quente. Nossa senhora, quente. Aí a gente saiu de lá e fizemos quatro montanhas. Mas assim, montanhas intermináveis. Eu acho que eu sei onde eles vão passar. Realmente tem um ganho altimétrico durinho. Pra gente, ok, né? É, o que vocês fazem, é. Vocês estão acostumados. Mas foi realmente uma prova dura pra mim. Porque pra mim foram seis horas e meia a pedal. Nossa, Jesus. Não tem nada assim no Brasil. Nossa, muito tempo, hein? Caramba. Muito tempo. Mas bonito. A energia é maravilhoso. 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 No meio das montanhas. Sabe aquele negócio que você vai fazendo um caracol na montanha, assim? Você vai vendo as pessoas embaixo subindo, um monte de formiguinhos. Em cima. Que massa. É muito legal. Boa. Bom, olha, só pra gente finalizar aqui o momento dos merchan, né? Falar do nosso cupom na Centauro. Você tem o cupom lá, Estema. 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, usa lá o cupom. Você comprar o quê? Shorts, tênis, sapatilha, capacete, tudo o que você precisar. Compra lá na Centauro com o nosso cupom. Nós ajudamos vocês, vocês ajudam a gente. É isso, Fabião? É isso. Afinal de contas, comprar as coisas de bike que não é barato. Não é barato. Então, descontinho sempre vale a pena. Tem que aproveitar. Gostou, Erika? Amei. É? Quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado para o pessoal? 15 minutos? Passou ou não? Não, passou uma hora e sete, especificamente, mas passa rápido, né? Uma hora e sete. Muito, passa rápido. Mas se você quiser deixar qualquer recado para a galera, falar suas redes sociais, fique à vontade. Vamos lá. Gente, obrigada para quem acompanhou até aqui. Espero que tenha agregado de alguma forma minha história, inspirando todo mundo sempre. Sou uma apaixonada pelo ciclismo. Acompanha lá nas redes. Erika Soares no Instagram. Erika Soares underline no Instagram. E Erika Soares no Strava. Obrigada. Já tinha uma Erika Soares no Instagram já. Aí você teve que colocar um underline. Tinha. Um clássico, né? O meu tem três As. É Fábio Bessa. Já tinha um Fábio Bessa. Eu tentei colocar, acho que até outro S não dava na época. Pois é. Eu não queria botar um... É. Aí rolou um underline. Muito bom. Recado. Muito bom. Adorei. Obrigado. Muito obrigado. Nem dormi, animei. Você dá palestra ou não? Eu falo bem? Você fala bem. É sério. Não, falando sério, você conta da história. Já abriu uma caixinha aqui. Não, agora falando sério. Isso pro futuro, né? Não, e agora também. É que você fala bastante com os alunos também. Mas você tem... Você fala bem, você fala pausado, você tem uma didática, você... Que bom. Tá bem. Eu gosto. É. Tá aí, ó. Me sinto segura falando. Eu acho que também dei... As aulas de ginástica, eu ficava num palco e eu tinha que explicar aquilo pra todo mundo, né? Verdade. Já tem esse lance com o público ali. E eu não era uma professora que queria, tipo... Só falava... O braço! A perna! Ih! Você ia lá. Não, eu queria falar. E aí eu entrava, às vezes, na aula de alguém, saia de férias, entrava lá, vou fazer a aula dele. Isso, agora sobe. Agora desce. Agora... Nossa. Meu, não vai falar nada. O que tem que sentir? O que tem que fazer? Eu parava, música, ó, vamos fazer assim, essa, eu acho que eu sempre gostei meio de, né, explicar e falar com a mão e mostra o quê. Legal. É. Ficilidade importante pro futuro. Exato. Recado, Sobeão. Recado. O galera que tá vendo em vídeo, não sabemos ainda se estaremos... Eu já nem mais tô. Ah, você nem tá. É, mas eu tô com a camiseta da reserva. A gente ainda tem alguns modelos disponíveis da reserva. Ciclistas. Saldão da reserva. Ciclistas. Que adoram comprar as coisas. Tem camiseta, tem de ciclista lá. Tem de ciclismo. Tem de triatleta, fiz, tem de corrida, qualidade reserva, mais de 30 modelos, entrega no Brasil inteiro. Pode ser que tenha, pode ser que sim, pode ser que não. Estamos tentando o fornecedor da Z2, que tá muito bonito o material deles. Eu vou pegar hoje com eles lá. mas dá uma olhadinha. Se tiver um link aqui, vai ter. Se não tem, não tem. É isso. Bom, você que tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos. Seja membro do Stema, que você ajuda muito a gente. E quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica cinco estrelas, deixa o seu comentário. E estamos lá no Instagram como até o próximo e tchau. Valeu.